E não vai ser. E vão ser. Eu. Já estou desenvolvido. Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Futebol Card de Portugal. E hoje temos aqui mais um videozinho de FIFA 3X5 ADRANAN XL, mas este não é um video qualquer. Para aqueles que não estão familiarizados com esta equação, existem umas saquetas premium, saquetas das quais têm um preço um pouco mais elevado e que a gente irá ver o que é que contém lá dentro. Mas antes disso, eu quero pedir aquela preciosa ajuda. Pessoal, não sejam preguiçosos. Meio segundo para deixar aquele fantástico like neste video, ok? Por isso, vamos então começar então a abertura de 5 saquetas de FIFA 3X5 ADRANAN XL Premium saquetas. Ou saquetas premium. Ora muito bem pessoal, já tendo aqui o nosso staminazinho preparado com estas então 5 saquetas. E como vocês poderão ver, são muito parecidas com as saquetas normais. Quando digo saquetas normais é porque, digamos, tem uns cubinhos, tem aqui o mesmo design. Os jogadores é que mudam. Os jogadores que aparecem aqui nestas saquetas são os mesmos que estão na capa do binder do arquivador. Messi, Lewandowski, Ronaldo, Vardy e Schweinsteiger. Como vocês poderão aqui ver, esta saqueta contém então 10 cartas, 6 básicas e mais 4 especiais. Uma delas é uma limited edition. Dizem eles rara. Vamos ver então a nossa primeira saqueta. Vamos lá ver, oi, já estamos aqui a ver qual é que é a limited edition, mas eu não quero ver já. A limited edition deve ser divulgada em último lugar. Muito bem, temos então aqui em primeiro lugar o Isco, o Courtois, o Adrian Kubas, o Yunus, o Dele Alley, o Okazaki. Depois, as nossas cartas insert, temos o Jorge, o Jorge do Flamengo. Vai para aqui o menino. Depois temos o Leonardo Ponziu, do River Plate, uma fans favorite. Gonzalo Higuain, uma gold. Impact Signing, tem mesmo sido um Impact Signing, 97 de ataque. E finalmente temos então André Gomes. Aqui está ele, André Gomes, o médio português. Que cartinha tão boa. E depois ele é português, não é? Depois a gente fica muito contente quando sai o português nas cartas. Vai para aqui. Nossa segunda saqueta. Possa, eu abro sempre ao contrário. Já vi a equipa dele. Temos então o Lukaku, o Ter Stegen, o Papastopolos, o Jamie Vardy, o Strutman, o Potuk. Nossa primeira insert. É uma fans, aqui uma debut. O Mihael Nalepa. Depois temos o Juan. Uma fans favorite. Impact Signing. É também que é o mesmo padrão. O Osman Dembele, do Borussia Dortmund. E a nossa limited edition é Gonzalo Higuain. Aqui está ele. Gonzalo Higuain, 102 de ataque. Muito bom. E com a pança. O homem está agora, mas farto de se marcar. Essa é que é verdade. Essa é que é essa. Muito bem. Temos o Lucas. Renato Sancho, nosso menino. Aqui está ele. O Maidana, do River Plate. O Malars. Higuain outra vez. Possa, isto é o dia do Higuain. Dia do Higuain. O Saúl, do Atlético de Madrid. Temos uma fans favorite. O Simon Kajer. Vai para ali. Para ficar sem espaço. Depois temos o Daniel Pereira. Uma debut. Jovem Poco do Porto. E depois temos o Sebastian Nerode, do Borussia Dortmund. E a nossa limited edition é o Ben Arfa, do PSG. Ele tinha muito fichos. Aqui está ele. Mais uma limited edition. Vai para aqui. A nossa quarta e penúltima saqueta. Kasper Schmeichel. William. Ribery. Bonucci. Zapata. Marcelo. E depois temos aqui. Antoine Griezmann. Do Atlético de Madrid. João Pereira. Veterano. Veterano do Sporting. Dani Alves. Mais um impact time desta vez da Juventus. E depois a nossa limited edition é... Ahmed Musa. 94 de ataque. Vamos passar então para a nossa última saqueta. Eu gostaria de vocês aqui uma limited edition que eu estou à procura. Eu gostaria muito de vocês aqui. Espero que seja. E não vai ser. E vocês. Eu. Já estou desiludido. Temos o James Rodriguez. O Brown Ideya. O Dries Mertens. O Gudeli. O Wayne Rooney. O Oblak. Depois temos aqui o Neymar. Uma fans favorite. Está aqui. Vamos ver um bocadinho. Depois temos o Tani de Rossi. Veterano da Roma. O Ember Amor. Uma Gold. E a nossa limited edition é mais uma vez o Higuaín. E já. Dei uma repetida. Paciência. Fica para troca. Fica para troca. Certamente irá haver alguém a procurar esta carta. Não é? Muito bem pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo. Então não sejam preguiçosos. E deixem o vosso like. Muito obrigado por tentar desse lado. Um grande abraço do Gil para ti. Fica bem. Fica por aí. E stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau!